Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, são 11h20 da manhã Vou começar mais um vídeo de rotina diária pra vocês E eu só tô filmando a partir de agora Porque na parte da manhã eu fiz o de sempre que vocês já estão cansadas de ver Que é colocar roupas pra lavar, organizar a casa, limpar, lavar varanda Tudo aquilo de sempre Eu não tô mais fazendo academia de manhã, tô fazendo à noite Tipo a última coisa do meu dia Porque o marido tem ido junto comigo Então acho que no último vídeo de rotina diária vocês me viram indo pra academia Mas eu não tô indo mais de manhã, tô indo à noite, por isso não fui Então fiz todas as coisinhas da parte da manhã e agora estou sentada aqui Com os meus caderninhos planejando como vão ser esses vídeos deste mês Tô aqui vendo pra fazer um vídeo de suspiro pra vocês Se der certo vocês vão ver no vlog de hoje E assim, eu tô vendo receitinhas aqui Eu sempre pesquiso muitas receitas de vários canais Vários posts, vários blogs de receitas no Pinterest Então eu sempre tô pesquisando pra aprender Então eu sempre pesquiso receitas, pesquiso dicas Eu gosto de sempre dar uma pesquisadinha E como eu não quero deixar vocês sem vídeos Eu sempre falho muito com isso Eu já estou aqui programando todos os vídeos desse mês E esse mês eu vou fazer assim Um mês doce aqui no canal Com muitas receitas doces Por quê? Porque é o mês das crianças, né minha gente? Mês das crianças Então tem que ter muita receitinha docinha E eu espero que vocês gostem de passar esse dia comigo Agora, como eu disse, são 11h20, 11h20 e pouquinho E terminei aqui o meu planejamento Já sei o que eu vou fazer Também já fiz a lista do supermercado, né? Porque eu preciso ir pra poder fazer as receitas E agora eu vou lá dar um jeitinho na comidinha E eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que acabou com a louça suja aqui de casa Meu, falei já demais, né? Vamos lá, vamos lá O que eu quero mostrar pra vocês São essas marmitinhas que eu tenho aqui no meu congelador, olha São muitas marmitinhas de comida Aqui em cima nós também temos, ó Macarrão bolonhesa, frango empanado, macarrão sem molho São várias marmitinhas já de comidinha Estrogonofe, tudo congeladinho, bonitinho Gente, eu fiz essas marmitinhas e congelei Porque eu não aguentava mais lavar a louça Eu cozinhava sempre, tipo, eu tinha louça Na verdade, tinha louça do café da manhã, do almoço Às vezes do lanche da tarde e do jantar Então, gente, eu passava o dia inteiro pendurada nessa pia E quem acompanha os vídeos de rotina diária Sabe o quanto eu reclamava da louça suja aqui de casa Que realmente era muita louça E as marmitinhas não só acabaram com a louça suja daqui de casa Também ajudaram a manter uma alimentação mais saudável Porque, apesar de ser um alimento congelado Ainda assim, a variedade é muito maior Porque de tanto cozinhar todos os dias Eu acabava ficando com preguiça de cozinhar E aí... Motos Eu acabava ficando com preguiça de cozinhar E aí eu sempre optava pelo mais fácil Um omelete, um macarrão Não tinha tanta variedade E agora não, as minhas marmitinhas são bem variadas E eu tento colocar bastante legumes Pra ficar bem saudável Então é uma dica pra vocês Acabarem com o excesso de louça suja aí na casa de vocês E conseguirem manter uma alimentação mais saudável Aqui em casa eu tô dando super certo Gente, vou mostrar o almocinho de hoje pra vocês Aqui é arroz integral com estrogonofe Tava tudo congelado nas marmitinhas, ó Esse é o meu E aí eu fiz espinafre com cebola Só dei uma refogadinha E a linguiça eu fiz na airfryer E saladinha Então, gente, muito mais prático, né? Tipo, eu coloquei na airfryer Esse aqui só refoguei E esse aqui já estava pronto Onde que em plena segunda-feira Eu ia ter coragem de fazer um estrogonofezinho, né? Tá faltando um pouquinho de molho? Tô faltando, né? Eu coloquei muito mais o frango do que o molhinho Mas tem molhinho também, ó Gente, já são... Duas e pouquinho... O que é isso, minha filha? Quer me dar um beijo? Tengosa Gente, já são duas e pouquinho da tarde Eu estava gravando o vídeo pra vocês Uma receitinha que já vai estar ao ar Quando esse vlog for Porque eu vou liberar o vlog amanhã E a receitinha vai ser hoje Então eu vou mostrar pra vocês De primeira mão Pra vocês irem lá assistir o vídeo, tá bom? Olha só o que eu gravei hoje Eu gravei suspiros Sério Tá uma delícia, gente Olha que coisa mais linda Tá muito gostosinho Vale a pena conferir o vídeo Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem Oi, gente Voltei Tô aqui agora dentro do carro A gente tá indo no shopping Porque eu preciso comprar algumas coisinhas E o marido está junto Dá um oi Amor Por quê? Ah, ele não gosta de ir no shopping Você curte ir no shopping Eu não ligo Tô brincando Ih, eu fiquei até agora assim Gravando e editando Terminei agora há pouco Na verdade Saindo de casa Eu tava finalizando o vídeo Já subiu aquele vídeo dos suspiros Que eu mostrei pra vocês Então assistam lá Vou deixar aqui Pra vocês irem lá ver E agora a gente vai lá no shopping Um pouquinho E eu vou dar Vou dar não Vou levar vocês junto Tchau Gente, cheguei em casa, caí aqui na cama e fiquei capotada. A gente foi para o shopping, eram umas... que horas eram? Eu falei para vocês, né? Não lembro. Bom, voltamos quase 10, faltava 15 para as 10 quando a gente saiu de lá. E andei muito, estou muito cansada. Cheguei, deitei aqui e não me levantei mais. Dá para ver pela minha cara, né? E tinha academia hoje, rodou, o Daniel até me chamou para ir. Mas, nossa, eu estou muito cansada. Eu não dormi nada na noite anterior. Dá para perceber. Eu fiquei com muita dor no braço durante a noite inteira, a noite inteira. Ainda está todo tensionado aqui meu braço. A gente foi fazer algumas comprinhas de roupas. Na verdade, eu só comprei 3 peças. Provei muitas, mas é tão barulhento, né? Provador de loja. Sempre tem música, muita gente conversando e aí eu nem consegui falar com vocês direito. E eu também morro de vergonha, vocês sabem, né? Mas, o que eu ia falar mais? Ah, vou mostrar as que eu escolhi. Foram só duas blusinhas e uma calça mesmo. Mas estava bem baratinho, estava, tipo, muita promoção no shopping. Valeu super a pena. Ó, eu peguei essa daqui. Ela é daquele estilo mais compridinho, fica para baixo da bunda, assim. E achei ela linda. Ai, a mulher cortou o preço. Mas eu acho que eu mostrei ela para vocês lá no provador, né? Amei. Eu amo blusinha, t-shirt, assim, camiseta cinza. E essa aqui eu achei bem lindinha. Peguei essa aqui, que é uma blusinha estilo peplum. Aí ela tem uma texturinha e estava na promoção. Estava por R$39,99. Eu não sei quanto era antes, mas estava R$39,99. Então, estava bem ok. Ficou super lindinha, super acinturada. Amo blusinha, assim. E comprei essa calça aqui. Que ela tem, é... Essa lavagem. Que ela tem esses destroyed, mas nada muito exagerado. Bem discreto. E a barra é nesse modelinho, ó. Que está bem alto agora, né? Está bem na moda esse modelinho. E atrás ela é simples, normal. Deixa eu ver quanto estava. Não. Ah, ela é modelo, ó. Cigarrete. Então, fica perfeito. Ela fica bem justinha no corpo. E ela estava R$59,99. Estava bem ok esse preço também, né? Gostei muito dela. Vestiu super bem. Nossa. Agora eu estou caída aqui. Acabada. Eu... Faltou comprar uma sapatilha. Porque eu estou precisando bastante. E eu queria comprar, assim, uma camisa, sabe? Mais arrumada. Um tecido mais fino. Um tecido melhor. Assim, uma camisa bem bonita mesmo. Mas eu não achei nenhuma que eu gostasse. Achei uma que era, tipo, aquele estilo body. Um tecido bem molinho, assim, estampadinha. Só que ela era M. E eu precisava da P. Não tinha P. E eu até me surpreendi. Tipo, igual essa daqui. Essa P plum é tamanho P. A M ficou grande. Eu precisei pegar a P. E essa aqui é P também. E normalmente eu só uso M, né? Porque eu não estou magra. Mas acho que eu emagreci. Acho que está dando resultado. E agora eu preciso tirar essa maquiagem. Mas não vou lavar o rosto, não. Eu vou tirar com esses aqui, ó. Lencinhos umedecidos. Porque eu estou com a maior preguiça do planeta. De tirar essa maquiagem. Eu só quero dormir, dormir, dormir. Porque eu realmente não dormi nada. Ai, gente. Estou muito cansada. E vou tomar um relaxantezinho muscular. Para ver se melhora um pouquinho o meu braço. E vou dormir. Porque eu estou cansada. E amanhã o dia começa cedinho. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Hoje não teve grandes coisas no meu dia, né? Mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de rotina diária. Que eu amo gravar para vocês. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Inscreva-se para fazer parte da nossa família. Para eu poder saber quem é você. Vou amar ter você aqui com a gente. E se você já é de casa, não se esquece de dar um joinha. De comentar aqui embaixo. Eu amo muito vocês. Muito obrigada pela companhia. Beijo gigante. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.